Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal Rapaziada, hoje a gente vai jogar aqui aquele fifim amarotíssimo no nosso modo carreira com o Master City Se você apoia essa série, já não se esqueça de deixar aí aquele like, compartilhar com seus amigos E se você está chegando agora e está gostando do que está vendo, para de perder tempo e já se inscreva no canal E recomendo o canal para outras pessoas aí também Belezura? Bora lá tacar aquela intro então e bora para o vídeo Se você quiser trocar ideia comigo também, mano, os links das minhas redes sociais estão todos aí na descrição, beleza? E se você quiser ter o seu comentário lido aqui no nosso vídeo, não se esqueça, me adiciona nas redes sociais e manda lá no Instagram Que eu vou procurar ler os comentários do Instagram também Maravilha? Então bora lá para o vídeo de hoje que ele vai estar top para caramba, beleza? Começar com a notícia aqui que olha aí, o Felipe Coutinho foi indicado mais uma vez a melhor jogador do mês de março Dessa vez junto com o CR7 ali do nosso time, beleza? Quem será que vai levar a melhor aí nessa indicação? Jogo pela Premier League aqui rapaziada contra o Newcastle Eu vou simular porque a gente está chegando no finalzinho aqui E eu vou simular essa parada aqui, eu não vou jogar contra o Newcastle não E vocês que acompanham a série desde o início já sabem porquê, beleza? Então vamos pular a parada aqui e a gente empata aí com o gol do CR7 em 1x1 com o Newcastle Mais um jogo aqui pela Premier League contra o Borne Smough Vem aí na 13ª colocação e eu também vou simular rapaziada Vamos aí nos aproximar do final da nossa primeira temporada com o City aqui Para a gente jogar na próxima temporada só a Champions, beleza? A gente vai dar foco na Champions e esperamos trazer a Champions A tão sonhada Champions para o Manchester City, beleza? 2x1 para o City aí, gols de Sterling e de Bruyne Agora sim rapaziada, a gente vai aí dar uma olhada aqui Que o Cristiano Ronaldo é quem garantiu o prêmio de melhor jogador do mês de março Lembrando que ele estava concorrendo com o seu parceiro de time aqui, Felipe Coutinho Mas não deu para o Coutinho e o CRMito 7 levou aí a parada, beleza? Bora lá então para o UEFA Europa League A gente vai jogar aqui contra o Toulouse rapaziada O Toulouse agora é quartas de final Vou de número 1 e eles vão de número 2 Que é para não haver confusão alguma Eu vou deixar o time assim mesmo para a primeira partida Lendário, 5 minutos, pancadas Bora para o jogo, vamos vencer City Lembrando que eu vou cortar toda a parada aqui Rapaziada, muito louco, a visão aérea do estádio Vai rolar a bola para o primeiro tempo 0x0, rola a bola A bola é do City Olha o escanteio para o Toulouse rapaziada Vai vir bola aqui no primeiro pau Não vai não aberto Olha a bola, tira daí pelo amor de Deus Ninguém tirou de lá, é outro escanteio O Toulouse veio para cima rapaziada Vamos ficar esperto com essa parada aí Vai vir bola na área de novo no primeiro pau Dembélé, Donnarumma em dois tempos Vou tentar sair rápido Vamos rapaz, vamos rapaz Vamos, vamos City O City parece estar meio parado em campo rapaziada Vamos para o Pogba Olha a bola para o Couto Coutinho Olha, viu a subida aqui do Marcelo Mito Marcelo tentou o cruzamento aqui na área Tira de lá Tira de lá, a bola vai voltar com o Marcelo Não vai, mas ele brigou e recuperou E o De Bruyne bateu Passou aqui, ó Aqui, ó Olha aí o chute do De Bruyne, mano Olha, mano Ó, ó, ó Que defesaça Quase que a bola entra Passou isso aqui da Travit, você é louco Bora lá Deixa eu tirar aqui Mano, eu não sei, mano Eu tiro essa parada aqui Eu coloco outro cobrador aqui Mas sempre vem ali O Pogmito Vou mandar essa bola com o de balinha aqui Rapaziada Pogba mais alto A bola no primeiro pau de Bruyne A bola vai voltar Coutinho Olhou Bateu A bola subiu demais A bola do Coutinho Olha o Coutinho Que bola recuperada do Coutinho, rapaziada Trouxe pro meio Fez o corte A bola sobrou Mano O cara quando é mito O cara quando é monstro O cara quando é tudo A bola sobra no pé do cara, velho A bola sobra no pé do cara O Coutinho fez toda a jogada Fez toda a jogada Roubou a bola Trouxe pro meio Bateu E a bola sobrou no pé de quem? Olha lá O Coutinho foi lá roubar essa bola Trouxe pro meio Abriu espaço Bateu E a bola sobrou no pé do Cristiano Ronaldo Pra ele fuzilar Encheu o pé de perna esquerda ali Sem chance pro goleiro 1x0 o City Demorou, mas saiu De Bruyne mandou a bola pro Pogba CR7 Tem aqui embaixo De bala pra bater Que? Que isso? Que? Que isso de bala? Que que é isso? Que que é isso? 34 minutos E o de balinha, mano O de balinha parece que ele apontou Ele falou, ó Vou por ali, ó Vou por ali E mandou Nossa, cara Olha isso Ele colocou onde que? CR7 Fez o giro Deixou o de bala livre Olha ali o de bala Onde colocou essa bola, mano O Manchester City Abre uma diferença muito boa Olha a batida do de bala, cara Você é do louco? 2x0 pro City O placar tá muito bom Olha aí, rapaziada O Sterling tá bem cansado Vou tirar ele, mano Vou colocar aqui o Malcom O Sané também se recuperou Eu vou colocar ele ali no lugar do Felipe Coutinho Pra ele descansar também E quem vai entrar no meio no lugar do de bala Obviamente é o monstruoso Davi Silva A gente volta sim pro segundo tempo 2x0 pro City Eu quero é jogo Olha a primeira bola do Sané, rapaziada Olha aí Botou na frente A zaga não alcançou Ele trouxe pro meio CR7 O Pogba tirou Como que essa bola foi pra fora? Eu não sei, cara Mas a jogada foi boa, hein A jogada foi boa Olha aí, mano Nossa Mas passou muito perto Bernardo Silva Abriu com o Pogba Tem o Sané Sané no meio Bolão pra ele Agora Em cima Vamos Nossa, Bernardo Silva Que isso Que isso Vai Sané Cruzamento pro Cristiano Ronaldo A bola pegou Pegou na bola A bola saiu meio mascada Olha aí a reposição Errada do goleiro A bola voltou com o City Olha o Marcelo A bola com o Ronaldo Olha o Malcom passando Bola pra ele Vai Malcom Cortou Trouxe pro pé Bom Olha o De Bruyne Mano, que bolão Que bolão Bernardo Pogba Sané Bate Bate O Sané não bateu, mano O Sané não bateu Era pra Massa, mano Era pra gente estar Com 3x0 Nossa Pogmito Que isso Olha o lance Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que isso Que isso Que isso Para tudo Para tudo Que que o Pogba fez Que que o Pogba fez, cara Que lance Nossa, que lance Que lance do Pogba, mano Olha aí, cara Ele chapelou Ele trouxe Viu Bernardo Silva Deixou ele na cara Do gol Tem que mostrar o chapéu Nossa senhora, cara Você é louco, irmão Você é louco Que jogada do Pogba, velho Que jogada Sanezito Roubou bem a bola Bernardo Mandou de volta Pro Sané A zaga tá cansada Deram espaço Ele voltou Pro De Bruyne É mais um, mano É mais um Kevin De Bruyne Se liga aí, mano 4x0 Pro City Com direito de dancinha De CR7 Com o De Bruyne E a galera toda ali, mano Animadaça Leroy Sané Olha aí, ó Fez o passe maravilhoso O De Bruyne pegou de primeira A bola desviou na zaga E entrou, cara A bola desviou na zaga E nem encheu o pé, cara Ele pegou bem Matou o goleiro Esse último desvio 4x0 Pro City, rapaziada Final de jogo, rapaziada Nem preciso falar Que foi uma belíssima Uma maravilhosa Uma mitosa Uma gostosa Uma ótima Uma Supimpa Supimpa Sei lá, mano Vitória aqui pro City Porque, olha 4x0 No jogo de De UEFA Nas quartas de final A câmera travou aqui Eu dei até uma travada também 4x0 Num jogo de UEFA Europa League aqui O Pogba foi o jogador Da partida 16 finalizações Contra apenas 6 City jogou O fino do futebol hoje Rapaziada Premier League A gente tá com muitos pontos Na frente A não ser que isso mude E seja clássico Eu vou dar aquela Simuladinha massa Vamos lá 4x1 pro City Em cima do Brighton Gol de Sérgio Ramos Dois gols do Dybala E um do CR7 Então é o seguinte, mano Não dá mais Tá aí o canecão Da Premier League Tá aí o Dybalinha Falando ali Não tem mais como O City é o mais novo Campeão da Premier League No final perfeito Da campanha Deste ano Da Premier Maravilha Estamos com o caneco E a vaga já tá garantida Aí pra UEFA Champions League Agora é o seguinte A gente tem jogo De volta Ó o Griezmann Marcou 3 lá, mano Marcou 3 Ó o Casemiro Foi minha contratação O Griezmann E o Harry Kane Também 3 contratação Olha ó As minhas 3 contratações No Paris Saint-Germain Ainda estão por lá Se liga aí ó Quartas de final Jogo de volta Contra o Toulouse Aqui na UEFA Champions League Vencemos por 4x0 Impossível Que eu acho Que a gente vai perder Então eu vou simular Mano Pra gente avançar um pouco mais De repente A gente já termina logo Essa primeira temporada Pro City Pra gente disputar logo A nossa Tão sonhada UEFA Champions League Se liga aí ó O jogo Malemar começou De Bruyne já meteu 1 Toulouse empatou E eu vou pular Vencemos por 2x1 E obviamente passamos Agregado de 6x1 Pro Manchester City Mano Olha só Que coisa horrível Cara tá Não é tão horrível Porque é só 7 dias Mas o CR7 se machucou Tá com um problema No menisco Nem sei onde fica isso daí Mas o menisco dele Deu BO Deu BO Ele vai ficar 7 dias fora Beleza Premier League Como vocês sabem Já fomos campeões Eu vou simular Todos os jogos Da Premier League Agora pra gente terminar Essa parada aqui Vamos ver até onde vai O vídeo de hoje Que até agora nem eu sei Empatamos com o Berlin 1x1 Gol aí Do de balinha Mais um aqui Da Premier League Contra o Stroke City Ixi Tem problemas O que será que foi agora? Ó O Coutinho foi expulso Ô Coutinho Você tava de cabeça quente Meu irmão? Caramba Pode não Pode não Pode não Vou colocar Ô caramba Vou colocar o Sanezito lá Aê Beleza E o Couto Mito Couto Sai aqui Fica lá junto com o CR7 Beleza? Vou colocar o sim aqui Já vamos simular então Esta parada aqui Bora lá Eu já vou simular No aquecimento Vamos pular tudo Stroke City E Monster City 2x1 pro City Gol do Dybala E Gabriel Jesus Partida agora contra o Crystal Palace Também rapaziada Vamos lá No aquecimento Vamos cortar logo Essa parada Pula tudo aí Caramba mano Marcelo De Bruyne Dois gols do Gabriel Jesus Aí 4x0 pro City Agora o bicho vai pegar Rapaziada A semifinal da Europa Liga Vai ser contra o Atlético de Madrid Então vamos motivar os meus jogadores E bora lá pra este jogaço Bora lá pro jogo então Eu vou aqui com os uniformes Sugeridos aqui pelo game Rapaziada Número 2 e número 1 Cristiano Ronaldo Está de volta Felipe Coutinho Também já cumpriu suspensão Colibali tá um pouco cansado Cara Mas eu quero o time Completasso aqui Para este jogo Beleza? Então olha lá Lendário 5 minutos Pancada de chuva É semifinal É Atlético de Madrid É jogo difícil Vamos lá City Vamos jogar tudo O EFA Europa Liga Em momentos de definição Aqui na EA Sports Jogo de ida da semifinal Fica ligado aí Pra ver Atlético de Madrid Enfrentando Manchester City Vamos cortar toda a parada aí Vocês viram os jogadores No aquecimento Vai rolar a bola Pra semifinal Aqui 0x0 A bola é nossa Olha o de bala Olha o de bala Já roubando bem a bola Vamos de bala Vamos de bala Bola pro CR7 Quase que chega Popogo ainda conseguiu CR7 Tentou a jogada ali Não conseguiu A bola cai nos pés De Oblak No comecinho Olha a rapaziada Vem Atlético de Madrid Cruzamento Popogo Batida de lá Bola sobrou Donnarumma Olha aí Caramba Eu saí errado Mano Gerson Tira de lá Sérgio Ramos Vamos agora É agora É agora Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Rapaziada Vamos mano Vamos mano Vai de bala Vai de bala Vai de bala Vai de bala O Sterling passando Boa bola pro Sterling Vamos Vamos Sterling fez o corte Tem o de bala no meio Bateu de primeira Bola bate na zaga Não acredito cara Que droga Jogo difícil Rapaziada Jogo difícil Atlético de Madrid Vem pra cima Tira Tira Boa De Bruyne Vamos sair rápido Boa bola agora Com o CR7 Quem que tá ali Passando Correndo Que nem louco É o de bala Bola pra ele Vai chegar de balinha Tá sozinho Tem ninguém pra jogar Conseguiu o corte Olha o de bala Jogada com o Felipe Coutinho Tira de lá Zaga Manos E agora Bola enfiada João Cancelo Faz a cobertura E consegue tirar de lá Marcelo Popogba Saiu jogando aqui Com o Coutinho E final De primeiro tempo Rapaziada Um jogo muito difícil Pro City Jogo muito difícil Pro City Só tá dando Atlético de Madrid Aqui mano A gente chegou Uma ou duas vezes Ali Mas tá muito complicado O de bala Mano Jogou pra caramba Mas tá bem cansado Eu vou tirar ele Pra não arriscar Com o monstro Do Bernardo Silva O Bernardo Silva Lá no lugar dele Vou colocar o Malcom Também no lugar Do Sterling Que também tá cansado Beleza O restante do time Fica por enquanto Mano Eu vou até mostrar Pra vocês aqui Olha essas estatísticas Três finalizações Contra duas Isso não se reflete O jogo Cara Porque o O Atlético de Madrid Chegou muito mais Ali com muito mais perigo Coliba ali também Tá bem cansado Cara Mas vai ficar Vamos lá Pro segundo tempo Vamos tentar vencer Vamos City Rola a bola Pro segundo tempo A bola é nossa E vem de novo O Atlético de Madrid Bola ali no primeiro pau É escanteio Donnarumma salva mais uma A segunda salvada Cara Donnarumma tá jogando Muita bola Se liga aí Ó Pegou de primeira Tava sem ângulo Donnarumma mandou Pra escanteio Momento decisivo Momento perigoso Bola na área De Bruyne tá lá Tira de lá A zaga do City A sobra vai ser Aqui do Atlético de Madrid Godin Ai meu Deus Não faz pênalti não Pelo amor de Deus Boa bola do Popogo Saiu rápido com o Coutinho A bola enfiada Pro Martins Gelson Martins Tira Nossa boa 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 Protege Isso De Bruyne Protegeu E já mandou Com o João Cancelo Será que agora Rapaziada Será que agora Tem aqui o Malcom Vamos Malcom Vamos Malcom Trouxe pro meio Tem o Popogo Vai aberto A bola pra ele Dominou Bateu Lá Tá lá Popogo Nossa senhora É isso Rapaziada 1 a 0 No sofrimento No sofrimento A gente consegue Olha aí Tá até faltando voz Jogada do Malcom Ali pela direita Olha a bola Do CR7 Deixou ali O Popogo Tranquilinho Dominou Bateu De perna esquerda Sem chance Pro goleiro Tá lá 1 a 0 City E rapaziada Uia Tira 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 Pelo amor de Deus Tira Não deixa Não deixa Não deixa Gostou A bola vai sobrar Não acredito Os 85 Atlético de Madrid Empata o jogo Marcelo tá cansado Eu vou fazer a substituição ali 85 Não adianta muita coisa Cara Saiu um gol de empate Do Atlético de Madrid Olha aí Tinha roubado a bola Não acredito O Donnarumma salvou mais uma o Atlético de Madrid, olha, sinceramente mereceu, mano, porque o que esse time apertou o City hoje o que esse time jogou não é pouco não, mano, não é pouco não 1x1, tudo igual, rapaziada aqui na semifinal, vamos City belíssima visão do De Bruyne Bernardo Silva, tem espaço invadiu, fez o lance tentou o toque aqui com o Cristiano Ronaldo não deu a bola, voltou com o Pogba Marcelo, vamos Marcelo chegou, linha de fundo cruzamento do Marcelo, subiu tirou de Lazaga, a bola voltou, Marcelo de novo CR7, o Pogba Bernardo Silva dominou, bateu o Black tira com as pontas dos dedos que jogo é esse meus amigos olha a batida do Bernardo Silva que defesa maravilhosa cara, que defesa maravilhosa, vamos colocar aqui o jogo canseiro Sergio Ramos colocar aqui o Marcelo pra cobrar esse escanteio aqui rapaziada vai vir bola na área bola na área se liga a bola no primeiro pau, tira de lá rabiou a bola vai voltar vamos, manda lá manda lá droga aí moeu aí moeu termina ergue o braço juiz termina tudo por aqui 1x1 1x1 não tem nada decidido um jogão de bola rapaziada um jogão de bola aqui Manchester City Atlético de Madrid rapaz se liga aí 6x10 finalizações do City mano mas que jogo velho que jogo foi um pouquinho amerecidamente foi aí o jogador da partida com a nota 9,2 e que jogo cara que jogo foi esse jogo pela Premier League contra o Southampton rapaziada vocês sabem que nós fomos campeões antecipados então eu vou simular essa parada aí os caras estão no aquecimento vamos pular 3x1 para o City gols de Sterling Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva jogo de volta contra o Atlético de Madrid e eu vou me motivar como sempre né mano eu não vou elogiar porque vai que os caras entram de salto alto vamos motivar vamos lá vamos jogar a bola que a gente tem bola para vencer e sair com a vaga para a final ainda nesse vídeo bora lá então rapaziada eu vou jogar de número 1 eles também vão jogar de número 1 o time é esse que está na tela Cristiano Ronaldo de bala Sterling Coutinho Pogba e De Bruyne Marcelo Sergio Ramos Coliba e João Cancelo e Donnarum no gol agregado 1x1 quem vencer vai sair com a vaga para a tão desejada finalíssima aqui da UEFA Europa Liga então Master City vamos vencer eu vou cortar tudo aqui porque vocês estão ligados que a musiquinha pode dar uma flagada no vídeo eu não quero isso meu Deus do céu segundo jogo de volta quer dizer segundo jogo de volta não jogo de volta da semifinal da UEFA da UEFA da UEFA Champions da UEFA Euro quer dizer está embaçado tá embaçado é muita muita emoção rapaziada agregado de 1x1 primeiro jogo foi maravilhoso e agora vamos ler um comentário de inscrito antes de começar esse jogo comentário de inscrito o comentário é do Jean Ribeiro parabéns pela humildade mano só progresso irmão é nóis mano eu que agradeço velho 15 mil seguidores rapaz olha eu juro que eu nunca imaginei isso mas é top pra caramba e agradeço a cada um de vocês e agradeço a você também por estar aí presente assistindo comentando deixando like compartilhando tudo isso ajuda e muito beleza então humilde não sou eu humilde são vocês que me ajudam fazendo isso daí de se inscrever deixando like e compartilhando com os amigos eu agradeço de coração beleza bora lá então rapaziada bora lá pra finalíssima não pra segundo jogo da semifinal agregada 1x1 é uma final mano é uma final porque eu preciso da vitória eu quero ganhar pra ir pra final rola a bola 0x0 a bola é nossa vamos City vamos City Coutinho Cristiano Ronaldo partiu pra cima da marcação e sofreu a falta e sofreu a falta um minuto de jogo o City vai pra cima um minuto de jogo o City vai pra cima é falta em cima do CR7 falta perigosa vamos ver aqui quem é que vai cobrar é o Paul Pogba claro que não mano claro que não é o Cristiano Ronaldo cadê o Cristiano Ronaldo aqui ó pênalti falta a falta dele tá baixa assim mano então eu vou colocar o de bala de balinha com 89 vamos lá de bala vamos lá de bala como diria o Milton Leite vai de bala vai chuta bate e se consagra partiu e a barreira tá se mexendo o juizão foi lá dá uma prensa agora sim o juiz autoriza novamente vamos de balinha se consagra de bala partiu de bala bateu da trave o que que eu fiz aqui meu Deus eu apertei o botão sem querer ainda bem que deu certo De Bruyne chegou tentou o cruzamento o Lemar chegou ali e opa ah eu pensei que ia ser nossa Pogba saiu jogando rápido com o Couto aqui é Cristiano Ronaldo olha ali o de bala ai a bola não passou opa opa jogada normal jogada normal agora vai agora vai Felipe Coutinho tentou a jogada individual achou o de bala ui o de bala tentou calcanhar pro Sterling a bola ainda é do City de bala achou o Pogba dominou bateu no cantinho de novo tá lá moleque o Pogba vai lá comemorar com o Marcelo se liga a jogada do De Bruyne tocou pro de bala aqui achou o Pogba em uma belíssima posição ali pra dominar e bater no canto abrindo o placar ele olhou onde o goleiro tava e não perdoou mandou no cantinho 1 a 0 pro City 2 a 1 no agregado por enquanto a vaga da final é do City olha a bola chegou no Coutinho não chegou não olha o zagueirão tentou tirar não conseguiu o Coutinho briga bastante por ela a bola vai vir aqui o Pogba faz a cobertura velhíssima jogada o cara joga muito né velho o cara joga muito dá uma segurança danada agora o Marcelo vai pro ataque e sofre a falta na bola ali que o Coutinho pôs a frente pra ele e o Bellerim não pensou duas vezes em parar a jogada e levaram o cartão amarelo para o Hector Bellerim Ronaldo fica ali reclamando fala pô juiz ia sair na cara do gol e olha ali pegou bonito mesmo o Marcelo foi por pouco hein agora aqui a gente tem o Felipe Coutinho deixa eu dar uma olhada mano eu vou deixar eu vou bater direto essa parada aqui mano eu não sei bater cruzado ali pra área mandar no cruzamento então eu vou acreditar na jogada do Coutinho deixa eu ver aqui ó falta 87 não eu vou colocar aqui o de bala mano apesar de não ser aqui o pé bom vamos lá de balinha é tá bom né e agora vem com tudo vem com tudo meu Deus segura vamos segurar aqui boa Sané boa Sané Ah mano não erra passei não pelo amor de Deus não erra aí não não erra aí não vai 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 olha quase que eu consigo pegar tira 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 boa coliba ali boa coliba ali Bernardo mandou pro Malcom se quiser pode voltar com o Bernardo é isso que ele faz o Sané subiu pode matar o jogo Leroy Sané invadiu olha o gol que eu perdi mano Malcom viu bem a subida do Cristiano Ronaldo bola pro De Bruyne bola com o Pogba Cristiano Ronaldo com o Pogba viu bem a passagem do Bernardo Silva que golaço 2x0 para o City moleque mano do céu o City abre uma vantagem maravilhosa na jogada olha isso cara CR7 tabelou ali com o Pogba olha o passe do Pogba pro Bernardo Silva chegar batendo de primeira cara olha isso caramba mano quase que o nossa teve até um kick da bola ali não sei como Bernardo Silva teve ali muito cacuete pra colocar essa bola no fundo da rede e dá vantagem de 3x1 no agregado pro Manchester City tá com o pezinho na final vai erguer o braço o juiz vai erguer Bernardo Silva chapelou e termina o jogo a vaga da final é do City que jogão de bola mano que jogão de bola rapaziada eu nem nossa nem acredito foi um jogo maravilhoso aqui pro Manchester City 3x1 deixa eu tirar a seta do mouse que entrou na tela sei lá o porquê mas olha aí a vaga é do City a gente despacha o Atlético de Madrid de volta pra casa vencemos por 3x1 no agregado se liga aí 12 finalizações do City contra 4 Pogba de novo jogador da partida mano que jogão que jogão e olha só a surpresa rapaziada a final vai dar Manchester City e Milan será que Piatek Lucas Paquetá e companhia vai dar trabalho aqui pro Manchester City é o que a gente vai ver aí no próximo episódio então já fica ligado aí se inscreve no canal se tá chegando agora deixa aí aquele like monstruoso pra ajudar compartilha com todos os seus amigos aí também que curte um fifinha um pés aí pra vir conhecer o canal do Marshall beleza vou ficando por aqui espero ver você no próximo vídeo grande abraço meu irmão tchau